Quem é o piloto mais rápido da história da Fórmula 1? Essa é uma pergunta recorrente e por muitas vezes nós escutamos nomes como Senna, Schumacher, Hamilton. Então é normal que haja um debate entre os fãs. Pensando nisso, nós faremos dois vídeos sobre esse assunto. O primeiro, que é o de hoje, será sobre Qualify em velocidade pura e baseado em Machine Learning, que a própria Fórmula 1 fez em parceria com a Amazon, que é quem está gerando dados para a Fórmula 1 estatísticos e já sabemos disso há algum tempo. O segundo vídeo utilizará uma gama um pouco maior de dados, porque falará não somente sobre velocidade pura de Qualify, mas também sobre corrida, um outro Machine Learning que até pega mais pilotos, mais épocas da história da Fórmula 1 e é bem mais complexo e talvez até mais surpreendente. Então fique atento aqui no canal para você não perder o outro vídeo também. Mas falando do de hoje, nós estaremos considerando, de acordo com o Rob Smedley, que foi o cara que explicou para todo mundo como funciona essa inteligência artificial, o seguinte, foram validadas as voltas dadas em companheiros de equipe que ficaram pelo menos 5 sessões de classificação juntos, ou seja, aquele piloto que entrou para apenas substituir em uma corrida alguém não conta aqui. Um exemplo recente apenas a critério realmente de curiosidade é, o De Vries não contaria nessa estatística pelo simples fato que ele correu uma apenas contra o Latif, então você consegue compreender qual é mais ou menos a base dessa pesquisa. Outro ponto de avaliação é que foi considerado a questão da idade do piloto, assim como também o período que ele possa ter ficado fora da Fórmula 1. Por exemplo, Schumacher terminou a sua carreira em 2006, mas voltou em 2010, então eles levam em consideração colocando basicamente que Schumacher pode sim ter perdido performance por conta da idade mais avançada e do período fora da categoria. Outro fator também interessante é que colocaram uma espécie de bônus para aqueles pilotos que dominaram seus companheiros por longos períodos. Vou citar um exemplo aqui, Hamilton com o Bottas ou Schumacher com o Rubinho. São apenas exemplos para você entender que sim, o Machine Learning pegou as voltas, mas levou em considerações alguns cenários que, entre aspas, deve ajudar a nivelar e a dar uma base mais sólida para tudo aquilo que veremos na lista. Outra coisa que é levada em consideração aqui são os companheiros de equipe que foram companheiros de outro e assim fazendo toda uma ramificação. Por exemplo, Schumacher foi companheiro de equipe de Massa e de Rubinho. Massa foi companheiro de Alonso, Alonso foi companheiro de equipe de Hamilton. Alonso e Hamilton foram companheiros de Button e Button foi companheiro de Rubinho. Então, você vê que vai fazendo um cruzamento de voltas para identificar quem foi o mais rápido. Outro ponto importante é que as voltas aqui nesse estudo não contam como, por exemplo, aquelas em condições climáticas um pouco piores ou até mesmo voltas feitas em que o carro tinha algum tipo de problema. Então, eles tentaram normalizar o máximo possível e pegar somente as voltas brutas daquelas que foram realmente voltas rápidas no seu melhor. Rob Smedley explica que esses dados serão surpreendentes para alguns, principalmente para aqueles que não viram a matéria na época que saiu e também deve se levar em consideração que volta rápida é diferente de corrida. Às vezes, um piloto não é muito bom de volta rápida, mas na corrida ele se sobressai de uma forma impressionante. E isso vale para o vigésimo colocado da lista. Indo já para a lista, você tem o tetracampeão Alan Prost. Prost foi o principal rival de cena que você deve imaginar que está lá entre os primeiros colocados e aparece apenas em vigésimo a meio segundo do primeiro colocado. Isso deve surpreender muita gente, ainda mais que na décima nona posição você tem Giancarlo Fisichella que nunca ganhou um título mundial e sempre foi uma sombra do Alonso, por exemplo. Em décimo oitavo, Robert Kubica, que era uma das maiores promessas da Fórmula 1 até o momento do acidente. Em décimo sétimo, Jason Button, campeão de 2009, mas nunca foi um piloto espetacular. Em décimo sexto, Daniel Ricardo. Em décimo quinto, Lando Norris. Em décimo quarto, Carlos Sainz. Em décimo terceiro, Valtteri Bottas. Em décimo segundo, Nico Hulkenberg. E em décimo primeiro, Rubens Barrichello. Somente nessa primeira parte da lista você já vê que existem sim nomes um pouco surpreendentes. Nomes que nem sequer venceram campeonatos à frente de outros que são campeões mundiais. Mais uma vez, temos que lembrar que os dados levam em consideração voltas brutas e não necessariamente ritmo de corrida. Estamos falando de qualifying, coisa que a corrida em si ficará para o outro vídeo. Outro ponto que devemos considerar é que nós temos muitos pilotos recentes da Fórmula 1. Alguns até em atividade ainda. Isso acontece pelo simples fato que os dados que nós temos aqui vieram de 1983 até 2020. E um outro ponto interessante é que os pilotos atuais chegam muito mais preparados à Fórmula 1 do que os pilotos antigos. Então, um piloto que hoje chega com 18, ele chega tão bem preparado quanto, por exemplo, aquele que chegava com 25 na década de 80 e 90. A média de idade para você entrar na Fórmula 1 foi ficando cada vez mais baixa até chegar, por exemplo, um Verstappen com 17 anos. A preparação é mais intensa e bem feita do que antigamente, o que justifica, de uma certa forma, pilotos mais recentes nesse gráfico, nessa tabela dos 20 melhores. Mas prosseguindo a nossa lista, na décima posição temos o Sebastian Vettel, tetracampeão, a quatro décimos do primeiro colocado. Em nono lugar, nós temos Yarno Trulli, pois é, à frente do Vettel. Em oitavo, Heike Kovalainen, que talvez seja até pior que o Trulli. Em sétimo, Charles Leclerc, que é, sabidamente, um bom piloto de pole position, mesmo que o dado vá até 2020 e não tenha pego 2022. Em sexto, Nico Rosberg. Em quinto, Fernando Alonso. Em quarto, Max Verstappen. E aí nós temos os três primeiros, com Lewis Hamilton, na medalha de bronze, Schumacher, na medalha de prata, e Ayrton Senna, um décimo à frente de Schumacher, como o principal piloto, em termos de velocidade pura, da história da Fórmula 1. É engraçado ver que Senna está em primeiro, enquanto Prost está em vigésimo. Então nós podemos ver que aquilo que falavam lá na década de 80 e 90 era verdade. Prost era um exímio piloto de corrida, mas não necessariamente de quali. Você consegue ver isso pelos dados e pelo cruzamento que é feito. Então pegam pilotos em que foram companheiros de equipe ao longo de todas as suas carreiras, fazem um cruzamento absurdo, para entender quem foi o mais rápido, quem foi o melhor. A lista pode surpreender e realmente surpreende. Eu, particularmente, fico surpreso olhando para ela. Mas te garanto que a outra lista que leva em consideração as corridas, surpreende ainda mais. Mas você vai ficar um pouco boquiaberto com algumas modificações em relação ao quali, principalmente com a posição do Senna. Mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo. O que quero apresentar para você é que é uma discussão muito subjetiva. Os carros mudam, as regras mudam, os companheiros vão melhorando ou piorando ao longo dos anos. Então é algo que pode nos dar um norte, mas não necessariamente definir ou cravar. Talvez você não concorde com o Senna em primeiro, ou às vezes até concorde. Mas com certeza estranha alguns pilotos como Kovalainen à frente de grandes pilotos da história da Fórmula 1. Mas isso é normal. A gente quer saber a sua opinião aí nos comentários para acalorar esse debate, para você falar qual seria o seu top 20 de pilotos mais rápidos, lembra? Estamos falando aqui de quali. Não leva em consideração a corrida em si. Fala da velocidade pura, daquele cara que tirava o seu fôlego quando fazia uma volta rápida, que você queria ver o onboard dele, você queria ver a volta dele, porque o cara era bom de verdade. Diz aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho e ver a nossa playlist de vídeos de curiosidades para vocês. Um grande abraço, valeu e falou! Um grande abraço, valeu e falou! Um grande abraço, valeu e falou!